Nós continuaremos lutando para que ela não aconteça. Veja bem, aqui eu tenho uma charge do Pinóquio, o Batché, que eu sou gaúcho, né? Concorrência desleal de tanta mentira que tem entre o governo e a sua base aqui no Congresso. Essa é a charge. Além da Previdência, vamos discutir também o Estatuto do Mundo Trabalho. Eu sou relator que quer alterar, anular a reforma feita e nós temos então o novo Estatuto do Mundo Trabalho. E no mais, vai ser o debate eleitoral, né? De quem vai ser o presidente ou o vice da República e quem vai ser o novo Congresso que vamos eleger a partir de outubro de 2018. Claro que se espera que voltem para cá homens e mulheres comprometidos com o povo brasileiro e um presidente da República comprometido com a nossa gente. Legenda Adriana Zanotto